Matheus Martins aparece no BID e pode estrear pelo Botafogo contra o Atlético Goianiense. O atacante Matheus Martins teve seu nome publicado no BID da CBF nesta quarta-feira, e assim, já pode estrear pelo Botafogo no jogo do próximo sábado contra o Atlético Goianiense, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Matheus, no entanto, não poderá atuar diante do Bahia, na próxima semana, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, porque as inscrições para esta fase se encerraram antes da partida de ida. O novo reforço alvinegro será apresentado à imprensa nesta quinta-feira, a partir das 14h, no estádio Newton Santos, com transmissão ao vivo da Botafogo TV. Com contrato até 2028, Matheus Martins custou aos cofres alvinegros 10 milhões de euros, 61,3 milhões de reais na atual cotação. O atacante, que veio da Udinese e passou por Fluminense e Watford, vai usar a camisa 37. Botafogo faz nova proposta por Vagenidis e Panatinaikos promete responder até sexta. O Botafogo fez uma terceira proposta por Jorge Osvagenidis na última segunda-feira. De acordo com o Globo, o Panatinaikos prometeu responder até a próxima sexta-feira. Ainda segundo o jornal, a SAF não está tão otimista pela contratação, apesar de ter tudo acertado com o lateral-direito grego. O problema é a liberação do Panatinaikos. O clube grego quer uma compensação em valor cheio pelos 65% dos direitos econômicos que possui. Assim, o Botafogo ainda teria que se acertar com a Inter de Milão sobre os outros 35%. A ideia do Botafogo é realizar uma proposta única e fazer que os dois clubes se acertem sobre a divisão do valor. Não há um plano B em negociação, por hora. Não há um plano B em negociação, por hora.